Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Moradores da rua Leocádio Garcia foram acordados por um estrondo na madrugada de sexta para sábado, 28 de janeiro. Segundo informações, um veículo teria colidido contra a grade de uma casa. Vizinhos relataram que no momento do acidente não havia ninguém na residência. O veículo que colidiu contra a grade não foi identificado e fugiu ficando apenas os estragos na casa. Marcas de pneu ficaram sobre a calçada. Segundo a Brigada Militar, nenhuma ocorrência de acidente de trânsito foi registrada durante a madrugada. Nossa equipe esteve no local, mas não localizou os moradores da residência.